Oi, parceiros do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na praia de Barra Grande, em Maracujê, onde tem o famoso Caminho de Moisés. Nós chegamos, a maré ainda está alta, só para vocês, tá? É bem cedo, umas 7h40, né? 7h40. O fogo mínimo será às 8h30. Hoje está nublado, né? Mas a gente espera que vá ficar um sol para vocês daqui a pouco. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, os pessoal estão esperando para poder aparecer o caminho, para poder estar dando piada. Oi, pessoal. Olha, ali, você viu? Os cachorriens brincando. Hoje está nublado, é choveu, né? À noite, ó. Ali é o Caminho de Moisés. Está vendo algumas pessoas caminhando? Esse caminho, ele vai estar bem baixinho daqui a pouco, tá? A maré está baixando. É a primeira vez que a gente vem aqui, no Caminho de Moisés. Olha. Aí eu vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo que tem umas praias, tem umas fotos, né? Que as pessoas tiram sentado na rede, no balanço é ali, ó. Tá vendo? Apaga, apaga sim. Mas é bom quando o sol está bem quente, está nublado, aí a foto não fica muito boa, tá vendo? Eu amo Maragogi, aí você senta ali, tira uma foto. Lá atrás, está vendo, ó. Tem as redes. Quando o sol estiver bem quente, eu vou tirar umas fotos aí e mostrar para vocês. Aonde? Na lancha? Ah, depende. Às vezes eles fazem até por 50 reais. Ali é os catamarãs, está vendo? Que algumas pessoas vão para o Caminho de Moisés e do Caminho de Moisés vai conhecer as piscinas. A minha pequenininha ali na praia. Ó, as lanchas também não. Olha que beleza. Vamos tirar foto, pessoal. Oi, pessoal. Olha, hoje está nublado. Aí a gente não tivemos a sorte de pegar um dia com sol. Ali é um catamarã que leva as pessoas para as piscinas naturais. Tá bom? Ó, isso aqui é uns balanços. As pessoas tiram fotos. Tá vendo? Aí tem bastante, ó. Com florzinha, tem a rede. Aqui os pessoal indo para o catamarã, tá vendo? Já bom! A maré não está no pico mínimo não hoje, né? É às oito e meia. Aí os pessoal já estão andando lá, ó. No Caminho de Moisés, está vendo? Vai ficar mais baixo daqui a pouco, tá? Nós tiramos um dia para conhecer Barra Grande, mas um dia nublado com chuva. Aqui é Barra Grande. Olha, gente. Aqui é o Caminho de Moisés. Não está mostrando ainda o caminho, né? Ô, está perdido por aqui? É, rapaz. Falando que o Caminho de Moisés é aqui, acho que o Moisés passou aqui, não sei. Olha lá, estão atravessando o Mar Vermelho. Olha lá, estão atravessando o Mar Vermelho. Gente, hoje nós tivemos uma sorte maravilhosa de pegar o dia com chuva. Nublado. Mas olha para lá. Olha para lá a chuva, gente. Olha para isso. Olha que beleza, gente. Olha que maravilhoso. É só no Nordeste, né? Olha. Para onde? Para ali, o Maragujia. Olha, gente, para a Maragujia. A Maragujia ali, né? Está chovendo, está vendo? Está vendo? Olha lá a minha bebebezinha. A minha grandinha lá dentro do mar. É, ela vai. A água está morna, viu, gente? Não está frio. Apesar de... de estar nublado. Olha que coisa mais linda, né? Olha. Aí, é 8 e 10, mais ou menos. Agora, aí, o pico mais baixo da maré vai ser 8 e meia. Então, eu creio que daqui a pouco vai estar bem baixinho a maré. Aí, eu consigo estar mostrando o caminho de Moisés aí para vocês. Oi, minha gente. Estou de volta aqui na praia de Peroba. Peroba, não. Gente, Maragujia. Olha. Vai eu falando de Peroba. Olha, 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 olha. O que eu estou fazendo aqui é a gelipira do seu marido O criado da Panapá da Ana de São Paulo Tem uma andadora ali que eu acho que ela perdeu o rumo lá, mas não para o outro lado E já andaram uns 50 km já, já estão com empresários Não conseguem mais nada O que eu visitar ali no dia